Em Auriflama, a poda drástica de dezenas de árvores está na mira do Ministério Público. A promotoria pede explicações da Prefeitura que está, inclusive, retirando algumas árvores. Parte da população está revoltada. Quem entra em Auriflama já se depara com imagens como esta. A poda das árvores na cidade começou há cerca de um mês e gerou grande repercussão, principalmente na internet. Houve protestos nas redes sociais. A maioria da população não concorda com a forma em que as árvores foram podadas pela Prefeitura. Eu não posso nem ouvir o barulho da motosserra, que me dá medo, me dá ansiedade. Eu fico com o coração doendo. Deixa a gente triste, bem triste. Por quê? Porque a árvore é essencial para a nossa vida, né? É sombra, é tudo, é ar, é tudo. Só que tem gente que não pensa assim. No centro dessa polêmica toda está esta praça, aqui no bairro Secapa, em Auriflama. Além das podas drásticas terem tirado a beleza das árvores, outras tantas árvores foram cortadas. Desse pau-brasil aqui só sobrou o toco e as sementes. Há uma semana o pau-brasil estava assim, robusto. O problema, segundo a Prefeitura, era o formigueiro em volta dele. Até o IP, plantado pelo Laerte há seis anos, foi retirado da praça. A gente tentando, como se diz, levar a praça organizadinha, plantadas as árvores, para no futuro ter as árvores plantadas, eles vieram e cortaram sem necessidade, eu acho, sem necessidade nenhuma. Essas fotos mostram como era a praça antes da ação da Prefeitura. Hoje, o cenário é outro e bem diferente. Os moradores chegaram a fazer um abaixo-assinado para impedir a poda drástica e a retirada das árvores da praça. Nós nos reunimos e decidimos que então não precisaria dessas podas, desses cortes, e resolvemos fazer o abaixo-assinado. O Ministério Público entrou no caso e cobrou explicações da Prefeitura de Auriflama. O SBT Interior teve acesso com exclusividade ao parecer do MP, que determina a imediata interrupção da poda drástica e o corte das árvores sem prévia avaliação técnica. O documento obriga ainda à reposição imediata pela Prefeitura das espécies de árvores já retiradas. Também tivemos acesso ao laudo entregue pelo governo ao Ministério Público. Nele, é dito que a vistoria nas árvores foi feita pelos engenheiros da Prefeitura no dia 11 de agosto. O documento diz ainda que as árvores retiradas da praça poderiam causar danos físicos e materiais devido ao trânsito de veículos e pedestres no local. O laudo cita ainda problemas na iluminação, acúmulo de formigas e danos nas calçadas, gerados pelo crescimento das raízes das árvores. De acordo com o diretor de inovação e desenvolvimento de Auriflama, as podas foram feitas seguindo as diretrizes do manual elaborado pelo governo do estado. O trabalho inicial, ele teve o primeiro respaldo com a visita da polícia ambiental aqui na nossa cidade, que aconteceu há cerca de 30 dias, que buscou a informação junto à CETESB. Eu digo para acalmar a população que o que eles precisam agora é visitar aquela praça e ver o tamanho do benefício e a quantidade de beleza que ela passa a ter. Não só com relação ao seu aspecto visual, mas com seu aspecto de segurança, o seu aspecto de limpeza. E é claro, é um benefício para o público uma praça que ele pode frequentar. Mas para este especialista, houve uma sequência de erros. Primeiro, a autorização para a retirada das árvores precisa ser feita pelos bombeiros e não pelos engenheiros da prefeitura. Ao analisar as imagens do resultado da poda nas árvores da cidade, ele aponta outros equívocos. No caso aqui é o tronco que restou de um IP. E percebe-se que ele estava perfeitamente em condições, é sadio. Agora uma sibipiruna, o tronco de uma sibipiruna, tem realmente um oco no meio, mas o entorno, o cerne dela está perfeito. E esse oco no meio é característico da sibipiruna. Quase toda a sibipiruna tem, mas isso não quer dizer que ela está comprometida. Não tem como você recuperar aquilo ali. Ela vai brotar, ela vai entorcerar, ela vai criar aquele monte de brotos, todos frágeis, todos debilitados. E vai virar aquela vassoura. O biólogo ainda ressalta que existem diversas alternativas para corrigir os problemas alegados pela prefeitura. Por mais que você que alega que há problema de segurança, hoje nós temos um monte de recursos que você pode baixar a iluminação pública, colocar ela por baixo, a questão das folhas nas calhas, não justifica onde nós temos que conviver com isso. Se a gente quer o benefício de uma sombra, de uma árvore, de um ser que está sequestrando carbono, que está produzindo um monte de coisa, a gente tem que conviver com isso. Pois é, nós entramos em contato com a CETESB e com a Polícia Ambiental, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta.